E aí família, como vocês estão hoje? Tá tudo verde, vocês estão mais calmos? Só lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootable, o aplicativo que deixa você super bem informado sobre tudo o que acontece no mercado da bola, transações de jogadores, você também pode acompanhar o jogo do seu clube do coração aí em tempo real, né, os lances em tempo real, ficar por dentro de todos os campeonatos que seu clube está participando, no nosso caso Palmeiras, né, ainda está em todas as competições, então dá pra gente acompanhar ainda tudo. E lembrando também que agora o OneFootable está transmitindo a Bundesliga ao vivo e de graça, tá bom, gente? O aplicativo é gratuito, então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tem pra Android, tem pra iOS e é só baixar, belezinha? Então vamos lá, queria pedir o apoio de vocês com o like, se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito e ativando também o sininho de notificação aí, que sempre que tem informações eu tô correndo aqui e avisando pra vocês e dando a informação pra vocês. Hoje as notícias não são boas, tô bem chateada ainda, tá? Então vamos comentar aí sobre três assuntos, inclusive a gente vai falar um pouquinho também sobre esse técnico aí que ganhou o Holofotes, né, desde o domingo, na verdade, que tava todo pedindo a cabeça do Luxemburgo e o nome dele é Raize, né, o argentino, ele foi parar até nos trends tópicos do Twitter, né, e a torcida pedindo loucamente que queria que ele fosse o técnico do Palmeiras, então a gente vai comentar sobre isso também. Antes eu tenho uma informação, não sei se vocês já viram, mas nós temos mais um desfalque, tá? Que é o Luan, gente, é o Luan, o zagueiro do Palmeiras, logo agora que Gustavo Gomes ainda está servindo a seleção, né, então nós temos um desfalque aí, ele vai ficar, parece que um mês sem poder pisar nos gramados, em recuperação e tudo mais. Aí você para e pensa, né, pra você ver como tá o planejamento do Palmeiras. Logo agora que a gente se desfez do Vitor Hugo, eu sei que o Palmeiras está se fazendo de muito jogador, agora foi o Bruno Henrique também, oficial, glória a Deus. Essa limpeza que a diretoria tá fazendo é ótima, mas nós queremos contratações também, porque quem vai jogar no lugar do Luan agora? Vai colocar o Ramires lá improvisado, tem o Hermerson Santos da base, mas eu falei pra vocês que, eu trouxe a informação aqui, que ele estava sendo negociado, mas ainda pode ser utilizado pelo Luxemburgo. Tá negociando, mas não foi negociado ainda, né? Eu acho que seria a única opção, ou então o Palmeiras vai ter que, o Luxemburgo vai ter que improvisar mais alguém aí. E quando eu falo em Luxemburgo, é porque adiaram a demissão do Luxemburgo. Gente, qualquer pessoa com um porcentozinho de inteligência, sabe que o cargo dele está por um fio. Se ele empatar ou perder quarta-feira, vai ser mandado embora. Se ganhar jogando feio, vai adiar pra mais um jogo. Mas o Luxemburgo não vai ser mais técnico do Palmeiras, gente. A pressão, mais de 99% da torcida está pedindo a cabeça dele, diretoria, conselheiros, está uma pressão enorme. A Leila parece que já até jogou a toalha. Então, só quem está bancando é o Gagliotti, né? Ele está lá bonitão, vão bancar o Luxemburgo. Até quando? Eu não sei. Eu acho que ele não passa de quarta, dependendo muito do resultado de quarta-feira agora. Amanhã, né? Hoje é terça. E aí, o nome que ganhou força aí, desde domingo, é o Raize, que é um técnico argentino. Gente, é... Assim, eu vou confessar pra vocês a verdade. Eu ouvi falar dele nesses tempinhos agora. Eu não conheci o trabalho dele. Mas, lógico, eu fui me aprofundar, procurar informações, ver como que é esse técnico, o que ele faria de diferente no Palmeiras. Ele é um técnico muito ofensivo, eu acho que é até muito mais que o São Paulo. Ele tem uma filosofia muito diferente, que é o que a gente busca, na verdade, o que a gente buscava desde quando foi demitido o Felipão, que era o que a torcida pedia. Eu pedi por muitas vezes o Gagliardo aqui. E, assim, por que a gente teria que dar uma chance pro Raize? Porque o Gagliardo também, quando assumiu o River, ele não era aquele técnico que tinha ganhado, nossa, muitos, muitos títulos. Não! Ele foi ganhar duas Libertadores pelo River, e beleza, ó, o cara deram... Lançou pro cara trabalhar, tiveram paciência, e olha o timaço que ele montou, né? Como eu disse, buscou duas Libertadores. Não veio com nenhuma mídia em cima, mas teve um certo momento do Gagliardo, que ele tava meio balançado, eu acho que ele tava meio fadigado, queria ares novos, e foi quando a gente tava pedindo a contratação dele, se eu não me engano, foi lá quando o Felipão foi demitido, no comecinho do ano, no final do ano passado, mais ou menos, mas isso não foi possível, né? O Palmeiras foi atrás de mais técnicos brasileiros, que eu, gente, sinceramente, do fundo do meu coração, eu acho que é o que vai acontecer. Todo mundo falando do Reiser, né, que ele pode ser contratado, muita gente ligada ao Palmeiras mesmo, diz que o Palmeiras já tá até sondando, que eu acho uma patifaria, ficar fazendo isso pelas costas de outro técnico, então manda já o Luxemburgo embora, e aí começa uma negociação, sondagem e tal, falaram em Roger Senna, nossa, falaram um monte de técnico já que o Palmeiras poderia estar aí já de olho, então já manda o cara embora, cacete, né? Não faz sentido deixar o cara aqui e ficar aí já no mercado procurando, não faz. Então, assim, eu acho que seria um técnico que a torcida quer muito, se a torcida tiver paciência, der em tempo pra ele trabalhar, ele pode fazer muita coisa pelo Palmeiras, como eu disse, é um técnico ofensivo, é um técnico que barra muitos medalhões, aí vai também da diretoria dar o aval pra ele, pedir não, estar disposto a contratar alguns jogadores que ele indicar, dar todo o suporte pra ele, e se ele quiser barrar, colocar medalhão pra sentar no banco, ele vai fazer isso, e aí a diretoria, como eu disse, tem que dar o aval pra que isso aconteça, então talvez seja a hora de realmente trazer um técnico diferente, uma filosofia diferente pra ver se o negócio anda no Palmeiras, porque, gente, do jeito que tá, não dá. Eu ainda acredito que o Palmeiras vai investir em Osvaldo, figurinhas repetidas aqui mesmo, dentro do futebol brasileiro. Por que que eu acredito nisso? Porque a torcida, gente, 100% da torcida foi contra a vinda do Menezes o ano passado, e mesmo assim, eles foram contra a torcida, e eles trouxeram esse técnico, que até hoje eu não acredito, tá, que ele foi técnico do Palmeiras. Eles foram contra tudo, contra todos, né, a torcida esperniano, e eles trouxeram o Menezes. Então eu não acredito em mais nada, eu só vou acreditar no dia que assinar mesmo, né, o Luxemburgo foi mandado embora, beleza, vamos contratar. Até porque o Raiz tá desempregado, então é a oportunidade, agora, mas eu só acredito realmente quando o perfil oficial do Palmeiras anunciar que ele é técnico do Palmeiras. vai ter que ter paciência, eu acho muito difícil ele conseguir implantar já agora aqui no meio de um brasileiro, até porque tá tendo um jogo em cima do outro. Então eu acredito que esse ano já seja perdido, sabe, eu acho que a gente pode até sonhar aí com o título de mata-mata, que é Libertadores, por conta do que eu já falei, né, a gente pode ganhar um jogo, levar pros pênaltis, empatar, levar pros pênaltis, enfim, aí talvez daria pra buscar, mas brasileiro esquece, eu tenho quase certeza, ainda mais se mudar o técnico agora no meio aí, né, do campeonato. Mas, gente, eu vou atualizando vocês, sobretudo, se o Luxemburgo realmente for mandado embora, eu trago pra vocês, que eu acho que vai acontecer depois de quarta-feira, dependendo do resultado, e eu queria saber a opinião de vocês sobre esse técnico, se ele seria uma boa, ou se vocês iriam atrás de outro, né, o que que vocês fariam se vocês pudessem aí fazer a contratação de um novo técnico pro Palmeiras. E você que acompanha o trabalho dele, eu queria saber o que você acha disso, o que você acha desse treinador. E por último, pra finalizar, que o vídeo já tá ficando longo aqui, eu também queria falar aí sobre o absurdo, né, da folga que deram pros jogadores do Palmeiras. Por isso que eu falo, gente, tudo lá é muito bagunçado, cada um faz o que quer, não tem comando, né, eles perderam pro São Paulo ridiculamente no Allianz Parque, ficaram de folga o domingo todo, foram treinar ontem, era, sei lá, depois das duas horas da tarde, quatro horas, uma, duas horinhas, já foram embora. e detalhe, só treinaram com bola os jogadores que não atuaram contra o São Paulo, jogadores que atuaram contra o São Paulo, não treinaram com bola, ou seja, quarta-feira veremos mais um catado dentro de campo do time do Palmeiras, porque não treinaram, e esse daí é o Palmeiras, esse é o comando que o Palmeiras tem. Por isso que eu falo que tá tudo errado, não é só técnico, não é só técnico, é diretoria, é jogador, é tudo muito errado ali, gente, ai meu Deus, eu não vejo a hora do mandato do Gagliotti acabar, ainda bem que 2021 tá aí, né? Mas é isso, torcedor, fiquei indignada, tá? Indignada de verdade, porque tinham, eles tinham que ter treinado no sábado, na hora que saiu daquele jogo patético, tinha que ter levado lá pro CT, já passava lá, já fazia um treino de duas horas, ficava lá de castigo, igual quando o filho da gente faz uma merda, a gente não deixa de castigo, mas não, eles fazem merda e eles ganham bonificação por isso ainda, por isso que eu falo, gente, jogar no Palmeiras é muito fácil, ah, como é fácil, queria eu ter nascido homem e ter oportunidade de ter sido jogador de futebol, é, lógico que eu escolhi o Palmeiras, ganhando em dia, tudo mais, e perfeito, enfim, torcedor, esse era o vídeo de hoje, se aparecer mais alguma coisa eu trago pra vocês, amanhã tem Palmeiras aí também e estarei aqui no canal pra fazer um pós-jogo, então é nóis, avante palestra, até a próxima e deixe o comentário de vocês, eu espero que vocêsquerem . . . . . . . . E aí